É uma coisa que não cabe pra mim. Agora, por que eu tô apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção pro país. E aí você diz assim, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando pra trás. Se eu ficar olhando pro retromizor, eu vou dar pra um bada. Posso cair no precipício ali na frente? Tem que olhar pra frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar comprando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, é aquela corrente da frente. Isso não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? São as torturas, cara. Bom, mas sempre, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo mortes, se a gente for... Os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maitê Proença. Eles não... Os espectadores não acompanharam o secretário. E ela disse que não vai responder. Ela está desenterrando a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? É porque é a sua classe, secretária. Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê de dois meses atrás? Desculpa. Não, não, ela enviou pra gente hoje. Secretária, secretária. Não, 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 não. Eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta pra ouvir as pessoas. Por favor, o que é isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui enquanto a Maitê Proença falava. Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Eu vou encerrar a entrevista. Só pra eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só pra deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade pra encerrar a entrevista. Não foi combinado, nada disso? A gente vai encerrar a entrevista, então, secretária, eu agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado por nos atender. Eu achei que era uma entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas, a desenterrar mortos, a desenterrar mortos. Bom, eu acho, olha, a gente encerra por aqui. Maitê Proença.